...de como configurar Outlook 2007 para enviar e receber e-mails de conta em Gmail. Os servidores da Gmail utilizam, para se comunicar com programas de e-mail tipo Outlook, um protocolo chamado POP3. Então, para você utilizar o Outlook na sua conta Gmail, este protocolo tem que estar ativado na mesma. Para ativar, você vai na sua conta Gmail, clica em Configurações, em Configurações, você clica em Encaminhamento e POP Map, e na configuração Baixar pelo POP, se ele já não estiver ativado, você clica em Ativar POP para todos os e-mails, mesmo os que já foram baixados. Nesta segunda opção, quando as mensagens são acessadas com o POP, é o seguinte, quando você baixa as suas mensagens do e-mail, você pode mantê-las ainda dentro do seu e-mail de Gmail, aqui no servidor deles, ou pode excluir. É recomendável que exclua a cópia dos e-mails, se não, toda vez que você baixar, você vai baixar a mesma cópia. Então, eu gosto de excluir a cópia e deixo os e-mails só na minha máquina, se não, eu vou ter e-mail na minha máquina e no servidor do Gmail ainda. Aí, isso é contigo. Salvar as alterações. Pronto, o e-mail já está configurado para aceitar a POP 3. Agora é só configurar o Outlook. Para configurar o Gmail é extremamente fácil, ou pode ser extremamente difícil, depende da situação. Abre o Outlook, vai no menu Ferramentas, Configurações de Conta. Na guia e-mail, clique em Novo. É aqui que a configuração pode se tornar extremamente fácil ou extremamente difícil. Preenchendo somente esses campos, o Outlook tenta configurar automaticamente para você a sua conta de e-mail, o que, por padrão, deve acontecer. No meu caso, eu consigo fazer isso. Para fazer isso, é basicamente assim. Bota qualquer nome para a sua conta. No caso, eu vou botar aqui Ricardo Gandra. Gmail. O endereço de e-mail. Você coloca o seu endereço de e-mail, óbvio. E a sua senha. E clica em Avançar. O Outlook, ele vai tentar configurar junto ao Gmail, automaticamente a sua conta de e-mail. Ele está tentando configurar. Olha lá, no meu caso, ele conseguiu configurar. No caso, bastaria clicar em Concluir e pronto. Estaria configurada a sua conta de e-mail. Mas caso ele não aconteça isso, dependendo do erro que der, você clica em Cancelar. Aí clica de novo aqui no botão Novo. Para configurar manualmente a conta. Em vez de você preencher essas opções, você clica aqui. Definir manualmente as configurações do servidor. E clica em Avançar. Deixa a opção primeira marcada mesmo. Aí preencha as informações. Nome. Você coloca o seu nome, tanto faz. Seu endereço de e-mail. O tipo de conta. Deixa a POP3 mesmo. Servidor de entrada de e-mail. O do Gmail é pop.gmail.com O servidor de saída SMTP do Gmail é smtp.gmail.com Bota a sua senha aqui. Deixa lembrar a senha. Se você quiser que lembre a sua senha, para não ter que ficar digitando toda hora. No meu caso eu quero. Marca essa opção, porque o Gmail precisa de autenticação de segurança. Clica em Mais configurações aqui. Aqui você repete o seu e-mail. Normalmente já vem preenchido. Servidor de saída. Você marca essa opção. O servidor de saída requer a autenticação. E deixa essa primeira opção marcada. Usa a mensagem de configuração do servidor de entrada de e-mail. Conexão é isso aqui mesmo. Você vê se está igual. Na guia avançada, você muda o servidor de saída POP3 para 995. Marca essa opção. Requer conexão criptografada. Aqui você muda para a porta. Servidor de saída 587. E aqui usar o seguinte tipo de conexão criptografada. Você marca TLS. Que é uma necessidade da própria Gmail. Clica em OK. Clica aqui em testar a configuração de conta. Para ver se está configurado corretamente. Ele vai fazer os testes. Conseguiu fazer os dois testes. Deu OK. Você fecha. Conclui. A conta está adicionada. Você fecha. E pronto. Está configurada a sua conta. Agora para você enviar e receber os seus e-mails. Vai só clicar aqui. Enviar, receber. Ele vai começar a baixar os e-mails que você tem na sua conta. Começou a baixar. Sua caixa de entrada e seus e-mails. Configurado. Prontinho. Sua caixa de entrada e seus e-mails que você tem na sua conta.